A grota onde possa estar Lázaro Barbosa, esse vale aqui é bem grande, a gente vê que a mata é fechada, ele consegue se esconder, ele consegue viver durante a noite aí, andar, perambular pelo vale, escondendo da polícia, ele tá armado, tem muita munição e o que chama atenção em toda essa situação, ô Juliana, é que esse vale aqui fica bem próximo a residências. Vamos mostrar só pra ter uma noção, tô numa estrada vicinal aqui que dá acesso ao vale, mas olha só, ali em cima tem casas, a gente parou o nosso carro ali, Ju, pra gente chegar aqui embaixo e as casas estão fechadas, ou seja, os moradores estão com medo, muita gente deixou o distrito de girassol e foi procurar abrigos, por exemplo, em casas de parentes, lá na cidade de Cocalzinho, em Brasília, Águas Lindas, tá todo mundo com medo desse homem, desse assassino, como a gente viu naquela carta, tem muita gente que merece morrer, é uma pessoa psicopata que está escondida na mata, os moradores daqui estão temerosos, com muito medo, os fazendeiros, os chacareiros, eles deixaram as residências, as chacras, animais precisam de comida e não tem como chegar até lá para alimentar os animais, portanto, essas estradas aqui que levam ao vale, a essa grota, daqui a pouco vão estar tomadas de policiais e até os helicópteros vão fazer buscas novamente na região para tentar localizar e capturar, capturar o Lázaro, afinal, esse homem não pode ficar solto, ele é um perigo pra toda a sociedade e a gente torce pela captura, né?